O Gustavo pegou o carro e dirigiu o dia inteiro O Gustavo pegou o carro e dirigiu o ano inteiro Pra chegar aqui e cair e fundar no futuro Pra cair e chegar aqui e cair Tá de boa a barraca Não tá faltando nada Tá faltando por porra nenhuma essa barraca Cara, isso aqui realmente tá menor Essa vareta aqui É essa, né? Até pra gente trazer o... O meu filho também pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau